Eu, a minha geração, não sei a de hoje, que eu sou diferente com a minha filha, mas a minha geração, ela sofreu muito com isso, muita pressão familiar e pressão da igreja, onde nós tínhamos que ser um formato, nós tínhamos que seguir um formato. E quando eu conheci o Túlio, eu tinha 21 anos, gente, eu era tímida, vamos lá, eu era do mato, eu era do interior, do interior de Santa Catarina, eu não tinha experiência em nada, eu não conhecia nada, eu tinha tido dois só, dois namorados antes do Túlio, nunca me fizeram gozar, nunca tive nenhum tipo de sensação diferente do tipo daquela, oi, acabou, tchau. Eu não sabia o que era um sexo real. Quando eu conheci o Túlio, foi onde eu tive os meus primeiros orgasmos, onde eu fui e conheci o meu corpo. Foi ele, homem, que me estimulou, que me ajudou com relação a isso. Quando nós queríamos buscar coisas novas, nós íamos para a pornografia. Quando nós tivemos os nossos desejos do homenagem, por exemplo, a primeira coisa que a gente fez, nós assistíamos e aí nós incluíamos os brinquedinhos para entender como era, até como que funcionava, como que eu ia reagir, né? Como que seria? Até que, de vias e prática, nós colocamos aí numa realidade, vamos dizer assim, nós nos apaixonamos. Tivemos relações com mulheres, com homens, e é onde nós descobrimos os nossos desejos. E, por exemplo, na pornografia, eu usei para mim como aula, gente. Ali eu aprendi a fazer moral, ali eu aprendi a fazer coisas diferentes, ali onde eu me encontrei como mulher. E, claro, eu tinha um parceiro que me estimulava. Então, eu acho que é muito importante para a mulher entender que ela também tem que sentir prazer.